Estamos no meio do caos na Índia, é o engarrafamento que em São Paulo é moleza. Ah, não tem sinaleira, não tem nada, a galera caminhando no meio do tráfico. Meu Deus! A galera está muito louca. Não, 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 espere, espere, espere. Está muito perto, ele pode mover, você precisa ir lá. Mais, 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 mais ele pode mover. Você pode ir lá. Não, 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 não. Não, 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 é, certo. Ah, não, 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 não. Nos livramos de engarrafamento Estamos indo pra casa agora Não dá pra enxergar nada, mas esse lugar Tá muito louco Fui no médico agora A gente pagou 150 rupias Por médico, ou seja, duas libras Depois a gente foi comprar Todos os medicamentos Antibióticos, tudo Tudo, cinco medicamentos Por 400 rupis Que são cinco libras E agora a gente tá indo pra casa E meu Deus O médico era no meio do Dentro da casa da mulher Num prédio comercial Aí a gente foi comprar água Tinha um cara defumando Num prédio residencial Aí a gente foi comprar água E tinha Um cara tava defumando a loja E rezando Meu Deus do céu Esse lugar tá muito engraçado Tá, eu vou guardar a memória Pra mais tarde Tchau